Jogada de mestre, Bolsonaro e a jogada de mestre que coloca o Lula na sinuca de bico. Hoje pela manhã nós fizemos o vídeo mostrando pra você a jogada de mestre do Bolsonaro. Quem é que tá aqui e você assistiu o vídeo? Coloca ali eu. Sensacional. Agora eu vou mostrar o lado aonde o Bolsonaro com sua jogada de mestre coloca o Lula em uma sinuca de bico. O Lula começa a andar nesse momento em um campo minado. Ele não sabe o que faz. Quando o Bolsonaro fez a jogada toda a mídia ficou louca e começou a dizer o que o Bolsonaro fez. O PT começou a fazer um pedido para expulsar o embaixador de Israel do Brasil. O Lula, um comunista, confesso, ele quer isso. Mas será se ele pode fazer isso? O Brasil é um país gigante comparado com Israel. Mas na geopolítica, Israel está sozinho? Uma ação do Lula contra Israel nesse momento Não ficaria claro para o mundo todo que lado que Lula realmente está? Então a gente vai bater um papo sobre isso. O vídeo vai ser sobre isso, pra você entender a situação que Lula caminha agora. O campo minado que Lula está caminhando e que a qualquer momento isso pode explodir. Vamos falar sobre isso. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vila Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, deu o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos alcançar essa direita, essa direita forte, que hoje muitos deles estão desanimados. Você tem um amigo que está desanimando? Vamos lá, alcança esse amigo, dê a mão. Esse vídeo aqui vai ser uma mão para esse teu amigo, para levantá-lo e trazê-lo para a batalha. Nós temos que voltar à batalha, temos que voltar a ser aquela direita forte que nos lembra o dia 7 de setembro, povão na rua, vamos nos unir, porque precisamos vencer. E não é vencer para a gente, não. É vencer para os seus filhos, para os seus netos, vencer o futuro do Brasil. Precisamos disso, valeu? Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha e ajuda a gente aí. Estamos fazendo uma vaquinha, quem quiser ajudar, está aqui o nosso Pix. Ajuda na vaquinha. Olha só o que diz a CNN, que deixou, mostrei para você a Globo, mostrei para você jornais grandes. Agora vamos mostrar um pouco o que a CNN disse aqui. Olha só o que a CNN está dizendo aqui para você entender. Dá o seu joinha, galera. Dá o seu joinha aí. Vamos lá. Eu conversei antes agora do jornal com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele me disse que pediu a Israel apoio para a liberação dos brasileiros na faixa de Gaza. A CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro, relatou que conversou com Yossi Shelley, um dos assessores do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e que pediu apoio ao governo de Israel para a liberação de brasileiros que estão desde o início do conflito no sul da faixa de Gaza. A conversa ocorreu há três dias e, segundo o ex-presidente, não há nenhuma medida restritiva e nenhum empecilho por parte do governo de Israel. Então aqui, pessoal, nós vemos a jogada de mestre. Enquanto o Lula, eu vejo que o Lula, a esquerda, a grande mídia, preparava uma jogada política, preparava uma festa surpresa. Iam dizer que o Lula é o herói que soltou os brasileiros, salvou os brasileiros, tudo preparado para foto, tudo preparado, manchete. Eu acredito que já tinham até manchete escritas. O Lula luta pelo povo. Lula o Mandela brasileiro. Aí o Bolsonaro vai e bum. Jogou um balde de água fria, rapaz, em toda a história do Lula. O Bolsonaro vai e intercepta a bola e toma tudo para ele. Ou seja, toda a mídia agora dizendo que Bolsonaro... Ô, Min, você pode chegar e falar assim, mas Fábio, não foi Bolsonaro, foi Lula, foi Lula, não foi Bolsonaro. Fato é que toda a mídia, nesse momento, está argumentando exatamente isso. Foi Bolsonaro, foi Lula. Foi Bolsonaro, foi Lula. Ou seja, o Bolsonaro já ganhou a jogada. A jogada de mestre foi essa. É deixar o Lula apavorado. É deixar o Lula na sinuca de bico. E, Fábio, onde é que está a sinuca de bico? A sinuca de bico está no seguinte. O presidente Bolsonaro fez a jogada de mestre, o crédito foi para o presidente Bolsonaro, queira o Lula ou não, queira os petistas ou não. Já começaram a fazer isso aqui? Eu quero que você preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Olha o que começou a subir aí na rede social. Hashtag Bolsonaro novel da paz. Movimenta no Twitter. Você sabe que o Lula, ele tem uma raivinha do Bolsonaro, ele tem ódio do Bolsonaro. E o que o Lula fez? O Lula, ele já reclamou, dizendo que ninguém me chama de mito, ninguém me chama de mito. E agora eles estão vendo que o povo está dizendo que Bolsonaro merece o Nobel da Paz. E é o que o Lula quer. O Lula quer ser o Mandela brasileiro. E agora o Bolsonaro rouba os créditos. Bolsonaro rouba agora o Nobel da Paz. E Lula fica chorando com o dedo na boca. Aí o que o Lula tem que fazer? A esquerda pressiona para que Lula faça o quê? Para que Lula expulse esse malvadão que sentou junto com o Bolsonaro e simplesmente estragou a festa surpresa do Lula. Estragou tudo que Lula tinha programado para tentar ganhar alguns pontos políticos. Ele acabou com a jogada do Lula. E como eu falo para você, o Lula, ele não tem caráter. Então o Lula não está ajudando as pessoas. O que Lula estava querendo fazer era ganhar alguns pontos políticos. E Bolsonaro simplesmente arrancou esses pontos dele e ele não consegue mais. Mas preste atenção porque o negócio fica mais complicado ainda para o Lula. Olha só isso aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Placa com o nome de Bolsonaro desmente Embaixada de Israel. Avalia o PT. Então o PT disse que tinha uma placa Jair Bolsonaro ali na mesa. Se tinha uma placa na mesa é porque o Bolsonaro foi convidado. Porque de acordo com a Embaixada, o Bolsonaro não tinha sido convidado. Ele simplesmente chegou de penetra. Mas agora o que muda? O que muda é que a esquerda está querendo criar uma situação para que o Lula expulse o embaixador. A pergunta para você é muito simples. Imagina, pensa comigo. O Brasil é um país grandão comparado com Israel. Eu acho que a economia de Israel deve ser mais ou menos como a economia de São Paulo. Eu acho que a de São Paulo deve ser maior do que a de Israel. Então o Brasil é um país gigante comparado com Israel. Isso é fato. Então você pode dizer, ah, mas Israel é um país pequeno. O Israel é um país que o Brasil... Sim, você tem razão nesse aspecto. Mas na geopolítica, a importância de Israel naquela região é gigantesca. Ou seja, naquela região, Israel tem os aliados, que é Brasil, vários países da Europa, União Europeia. Todos estão apoiando Israel. Porque os Estados Unidos estão na liderança. Então se o Brasil joga para cima de Israel e bota a embaixada de Israel para fora, o que Lula estará declarando? Lula estará mostrando para o mundo todo que ele é do outro lado. Que ele é contra o Ocidente. Que ele é contra os aliados. Que ele vai ficar do lado do Irã, do lado dos países mesquinhos ali, como Síria, com o pessoal do Hezbollah, o pessoal do Hamas. Vai ficar do lado dessas pessoas contra Israel, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e outros países. Então é isso que Lula estaria mostrando. E digo mais, eu falei para as pessoas, para eles entenderem, que o Lula é uma coisa, o Biden é outra. O Biden é um globalista de esquerda, o Lula é um comunista, confesso. Eles não pensam da mesma maneira. O Biden é pró-Ucrânia, pró-Israel. O Lula é pró-Rússia e luta pela Palestina, querendo expulsar embaixadores de Israel. Então você tem que entender isso. E qual o problema, Fábio? Se o Lula realmente expulsa o embaixador, o Lula expulsando o embaixador pode ser o rompimento do sistema com o Lula. Ou seja, a grande mídia, o mercado financeiro, a direita limpinha, a esquerda limpinha, o sistema, o centrão, é o momento que pode romper com o Lula. E falar o seguinte, ah Lula, você está mergulhando de cabeça no comunismo, nós estamos fora. Nós estamos fora. É o momento que o centrão, o momento que o sistema, o establishment, se desliga do Lula. Então se o sistema se desliga do Lula, aí sim, aquilo que muitos de nós queremos, que é um impeachment do Lula, pode vir a acontecer. Lembrando a você que o ano que vem, Lula não vai ter tanta grana assim para movimentar. Então o Lula vai dar pedaladas. O Lula dando pedaladas, ele, agora que não tem mais o sistema do seu lado, não tem mais o centrão do seu lado, é onde ele pode pisar em falso, pisar num campo minado, pisar numa mina, e explodir, ser impeachmado. Ou seja, o Lula nesse momento está numa encruzilhada. Você tem que entender isso. Porque o Lula, ele não tem caráter. O Lula, ele não tem princípios. O Lula pode vender a própria mãe para ter votos. Então o Lula, ele não está preocupado com o povo brasileiro. O Lula não está preocupado com o povo que está no Gaza. Nesse momento, a preocupação do Lula é a política. Lembra você que esse é o terceiro mandato do Lula. Então a gente não pode pensar, não podemos ser naíveis, não podemos ser inocentes em pensar que o Lula, ele é um cara inocente na política. Não. O Lula, ele entende de política. É o terceiro mandato. O Lula, nesse momento, ele quer. Quer botar o Israel para fora. Ele quer ir para cima. Botar tudo. Mostrar que é comunista. Meter a camisa. Ele quer mostrar. Só que ele sabe que a situação é perigosa para ele. Ele sabe que se ele fizer isso... Lembra você que o Lula foi eleito e todo mundo dizia que o Lula ia trazer a paz para o Brasil? O Lula ia ser o Mandela. O Lula ia levar o Brasil o mundo todo. E o mundo todo agora passa a ser conhecer o Brasil de verdade. O Lula é aquele que vai trazer amizade. E nesse momento, o que nós estamos muito próximos é o Lula criar uma inimizade inacreditável, aonde parte do mundo bote o pé atrás com o Brasil. Então, o Lula, ele quer. Ele quer. Mas ele sabe que se ele o fizer, ele tem uma probabilidade maior de cair. É o momento que a queda dele fica mais próxima. É o momento que, saindo um pedido de impeachment, ele poderá ser atingido. Se o Lula fizer isso, é como se a blindagem dele caísse e o sistema se dividisse. E você sabe, muitas pessoas acreditam que o sistema colocou o Lula onde ele está. E quem vai tirar o Lula de onde ele está é o próprio sistema. Vai ser agora, vai ser ano que vem, vai ser em 2026. As pessoas mudam da data, mas todo mundo acredita que o sistema vai tirá-lo e ele vai cair. E se ele fizer isso aí, será um passo gigantesco para que o sistema realmente rompa o relacionamento com o Lula. E o Lula, sem o sistema, o Lula não consegue se sustentar. Olha só, vamos passar aqui. Olha só aqui. Bolsonaro conversou com o embaixador de Israel sobre brasileiros em Gaza. Então, Bolsonaro conversou. E aquela diferença. O Bolsonaro não fez politicagem. Entenda isso, pessoal. Bolsonaro é um homem íntegro, um homem de caráter, um homem honesto, que ele simplesmente quer ajudar. O Lula, se fosse um homem íntegro, se fosse um homem de caráter, ele simplesmente diria parabéns, presidente Bolsonaro, pelo trabalho. Parabéns, o Brasil venceu. Acabaria tudo. Por quê? Porque o Lula daria crédito ao Bolsonaro, o crédito também seria dado a ele, porque ele é o presidente, e pronto, ficaria tudo bem. Mas o Lula, porque tem inveja do Bolsonaro, tem ódio do Bolsonaro, e não se importa com o povo brasileiro, ele literalmente está cagando se o povo sai de Gaza ou não. O que ele quer é o crédito. O que ele quer é para que as pessoas digam que ele é o Mandela que está salvando pessoas. Está entendendo? não é o fato da pessoa ter sido salva, ele quer o crédito. Então, o problema ali é que Bolsonaro roubou o crédito. Porque, ah, sabe, mas não é verdade. Porque quem fez tudo foi o Lula. Meu amigo, você pode acreditar no que você quiser. O fato é, mesmo você acreditando que foi o Lula, o crédito está sendo dado a Bolsonaro. Então, é isso que é a jogada. Então, o Lula, é uma jogada de mestre do Bolsonaro que deixa o Lula numa sinuca de bico porque ele fica sem reação. O que o Lula vai fazer? Ele não tem reação. Ele vai agora, quando o povo brasileiro finalmente chegar, ele vai tentar tirar foto, dar um sorriso, mas não vai querer falar. Está com medo de falar. Porque ele ficou sem reação, ele não pode agir. Se ele agir para um lado, ou seja, mandar o embaixador de Israel embora, o sistema quebra com ele. E ele continuar com o embaixador, a esquerda vai ficar com raiva dele. Então, o Lula está nessa situação. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É a situação que o Lula está nesse momento. Mas o Bolsonaro falou. Isso aí é fato. Toda a grande mídia está falando sobre isso. Vamos lá. Embaixador de Israel cita a falta de sensibilidade do governo Lula. Então, você começa a ver os atritos. Por que o Lula não manda ele embora? O Lula quer. Os petistas querem. Por que não vai, então? Não querem, não querem esse... Porque isso seria algo horrível para o governo Lula. Seria desgastante. E é isso que eu quero. O Lula não. Ó, petista critica o embaixador de Israel. Eventual expulsão é citada devido à reunião com o Bolsonaro. o Bolsonaro. o Bolsonaro é pouco, mano. Deixou os caras aí. Nenhum petista dormiu essa noite, rapaz. Tudo revoltado da vida. Porque é aquela festa surpresa, pessoal. Eles estavam ali. Pará! Ganhamos! Ganhou crédito! E o Bolsonaro foi roubou o crédito. O Bolsonaro roubou tudo. Deixou eles sem peça em cabeça. Deixou eles revoltados da vida, cara. É muito forte o que aconteceu. É muito forte. Olha aí. Lindebergh Farias quer expulsar do Brasil o embaixador de Israel. Lindebergh cobra a expulsão do embaixador de Israel após o encontro com o Bolsonaro. Cruzou a linha do aceitável. O embaixador se encontrou com o Bolsonaro, que é a liderança da direita. Cortou ali. Cruzou a linha inaceitável. Por quê? Porque ele ajudou o povo brasileiro e tirou o seu crédito. Ah, meu Deus do céu. Brasileiros são autorizados a deixar a faixa de Gaza. Bolsonaro é recebido com gritos de mito no Espírito Santo. É isso aí. Lula quer receber brasileiros que estão na faixa de Gaza. O sonho do Lula é isso aqui. É receber os brasileiros que estão na faixa de Gaza e fazer uma propaganda política. É isso. Ele não se importa contigo. Ele não se importa com o povo. A importância que o que o Lula está querendo é nada mais e nada menos do que alguns pontos políticos. É do que ele quer, pessoal. Vamos abrir. Vamos abrir os olhos, galera. Vamos ver o que realmente está acontecendo. Ele quer isso. Alguns pontos políticos. Ele quer dizer para todo mundo o que ele fez. Que ele é o candidato ao Troféu Nobel da Paz. Ele é o cara que salvou isso. É o cara que salvou aquilo. E o Lula, tudo o que ele faz é o quê? Citar fontes do Hamas. Enquanto nós citamos fontes de lugares confiáveis, de países de verdade, ele cita fontes de Hamas. É tudo o que ele cita. É uma mentira atrás da outra. E você reparou, essa semana, vários artistas até da Globo que começaram a mentir, começaram a cair na jogada do Lula e acreditando em matérias do Hamas. Eles começaram a pedir desculpas. Por quê? Porque o sistema não quer isso. Então o Lula começa a ver. Olha a situação do Lula. Se ele expulsa, a esquerda gosta, mas o sistema odeia. Se ele não expulsa, a esquerda odeia e o sistema gosta. O que o Lula vai resolver? O que o Lula vai fazer? O Lula falou no dia de ontem que não vai falar mais de Bolsonaro. Que maldito, cara. Imagina a próxima live do Lula. Sabendo que o Bolsonaro tirou o gol dele. O Lula tudo preparado. Driblou um, driblou dois, driblou três, agora sozinho. Na cara do gol. Bolsonaro pega a bola e chuta e faz o gol. Meu Deus do céu, cara. Isso foi bom demais, cara. Lavou a nossa alma. Se você assistiu o vídeo de manhã, foi bom demais. Era uma hora da manhã aqui nos Estados Unidos. Eu vi essa matéria. Eu expliquei para as pessoas. E nós, cara, acordamos assim com essa sorriso, com essa vitória. Eu explico para vocês que a política brasileira, política mundial, é um torneio de futebol. Cada dia é uma partida. A gente, cada dia é uma partida. Tem dia que a gente vence o jogo, tem dia que a gente perde o jogo. No caso de hoje, vencemos. Foi uma grande vitória do Brasil. Deixou a Pepezada bem da vida. Está todo mundo nervoso, todo mundo tristinho, todo mundo chateado, a mídia tirando o cabelo que não tem mais, todo mundo nervoso. E a gente só rindo da cara deles, né, cara? É momento para que eu e você possamos rir cada vez mais dessa atrapalhada que é o PT, a jogada de mestre de Bolsonaro e o Lula está atolado numa sinuca de bico e não sei nem se ele vai conseguir sair. É bom demais. Galera, nós estamos fazendo uma vaquinha, eu estou precisando da sua ajuda. Aqui, ó, vidagringapix arroba gmail.com é uma vaquinha importante para a gente comprar um painel grande, comprar um computador novo para que a gente possa fazer mais conteúdo, produzir mais conteúdo e ensinar as pessoas algumas coisas que vai nos ajudar muito com essa tela grande, né? Vou ter que comprar essa tela, ela é muito cara, nessa tela vou ter que aprender como usá-la e será usada exclusivamente para ensinar vocês sobre a política, sobre a política aqui nos Estados Unidos, a política no Brasil, conservadorismo, todas essas coisas bacanas que a gente gosta tanto de falar, tá bom? Se você ajudou, continua ajudando, ajude mais, você que não ajudou, venha e ajude porque é importante para todos nós, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha um dia maravilhoso, amanhã, às seis da manhã, voltaremos com os nossos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, eu te vejo às seis da manhã. Um abração, galera.